Bom, a Unimontes, ela está aqui em Unaí há mais de 10 anos e, infelizmente, ainda tem pessoas que desconhecem. Graças a Deus, a Unimontes veio para cá, tem contribuído bastante para o desenvolvimento do município e da região, de um modo geral. E a tendência é que a universidade se estabeleça e se fortaleça. Hoje nós oferecemos cursos de licenciatura na área de letras. Então, nós temos atualmente turmas de letras portugueses e agora, no meio do ano, abre mais uma turma de letras em inglês. Nossa pretensão é, no próximo ano, trazer também letras espanhol para a Unimontes, de Unaí, tendo em vista a demanda que é grande. Não tem professores habilitados para atuar nas escolas do município e a Secretaria de Educação, bem como a superintendência, tem passado para a gente essas demandas. Então, a gente está buscando essas condições para trazer novos cursos. E, além dos cursos de letras, há também o curso de ciências biológicas. Então, agora, para o meio do ano, nós temos duas turmas previstas. Uma de letras em inglês e uma de ciências biológicas. E hoje, quantos universitários matriculados na Unimontes? Olha, nós temos aproximadamente 200 alunos. Eu não sei te dizer o número exato, 190 e poucos alunos. Praticamente 200. Você conseguiria nos informar se esses acadêmicos são unaienses ou, pelo menos, da região noroeste ou não? Olha, a maioria, sim. Nós temos muitos alunos aqui de Unaí, mas também atendemos alunos da região. Cabeceira Grande, Buritis, Arinos, Dom Bosco, Bonfinópolis, enfim, Brasilândia. O vertibular é público, qualquer pessoa de qualquer região do país pode fazer. Inclusive, Brasília. Temos alunos acadêmicos de Brasília estudando aqui também. Qual é a forma de ingresso na universidade? Ainda é através do tradicional vestibular ou não? Então, o vestibular tradicional não existe mais. A Unimontes, assim como várias universidades do país, aderiu ao SISU. Então, é muito importante lembrar as pessoas, os candidatos interessados em ingressar na universidade, que fiquem atentos às datas. O SISU, ele já abriu a inscrição no dia 30, vai até hoje, dia 2, meia-noite. As pessoas têm que se inscrever. Apenas pela internet é feito isso. Então, tem que entrar no site, ver todas as informações, se inscrever. Dia 6 sai o resultado e, em seguida, dia 10 começam as matrículas já para os cursos de Biologia e Letras em Inglês. Essa é a única forma de ingresso na universidade? Ó, existe o PAES, que é o Programa de Avaliação Seriada, que o aluno faz no decorrer do ensino médio. Então, ele faz uma prova ao final de cada ano do ensino médio. E, além do SISU, que usa a nota do Enem como nota de corte, os alunos que são portadores de curso superior, eles podem concorrer às vagas remanescentes. Normalmente, depois que se encerram as matrículas dos alunos regulares, a universidade abre esse edital das vagas remanescentes para esses alunos que já são graduados concorrerem. Para finalizar, os estudantes, a população em geral, que queira se informar melhor a respeito, especialmente do ingresso na Unimontes, é como proceder, onde procurar? Olha, pode procurar a Secretaria do Campus. Nós funcionamos de uma hora da tarde, 13 horas, às 22h30, pelos telefones 3677-4915 ou 3677-4919. Nós temos uma página no Facebook também, as pessoas podem visitar e acessar, ter as informações e, enfim, nós estamos lá à disposição. Eu convido a população unaiense para conhecer o campus, ver o trabalho que está sendo desenvolvido, né? E qualquer dúvida pode ir pessoalmente, que nós tiramos todas as dúvidas, esclarecimentos.